Ribeirão de Santo Antônio é um bairro rural de Divinolândia, com altitude acima de mil metros. As lavouras de café estão espalhadas pelas colinas. Claudinei Junqueira já é a terceira geração vivendo do café. Em meio às plantas floridas, ele fala da sua expectativa com o concurso estadual. Claudinei ganhou o concurso na categoria Nanolote, promovido pela ACRISA, a Associação dos Cafeicultores do Ribeirão de Santo Antônio. Eu vejo um interesse bastante grande deles em organizar, em melhorar a sua qualidade, em organizar seu terreiro, a seca, a colheita, pós-colheita. Isso é muito importante, despertou neles essa vontade de participar. Então, mesmo que o café deles não chegasse, eles estão melhorando a qualidade deles. Com 22 associados, a ACRISA abriu o concurso para os 300 produtores de café do bairro. Romulo Buton, degustador e juiz da prova, classificou 180 amostras dentro das normas de segurança, de acordo com a metodologia sensorial da SCA. Três anos atrás, a gente vem acompanhando, dando cursos, dando instruções para os produtores, em parte de degustação, de classificação, tentando mostrar para o produtor o melhor café que possa ser enviado para o concurso, orientando eles, como produzindo um café de excelência de qualidade, tendo menos perca, não só no concurso de qualidade, mas sim na venda final desse produto. Com a ajuda do Sindicato Patronal de Divinolândia e do Senar, os cafeicultores finalistas participaram da cerimônia de premiação com distanciamento. Muito importantes os conquistos que a gente está ajudando a liderança do Antônio a fazer. É o terceiro ano que a gente está ajudando através do Sindicato Rural e através do Senar. É um negócio muito grande, porque a partir desse concurso eles vão poder concorrer na final do concurso do Estado de São Paulo. Os cafeicultores que fazem parte da crise no Ribeirão de Santo Antônio, área rural de Divinolândia, têm plantado em torno de 100 mil hectares de café. Grãos especiais que têm chamado a atenção e despertado o interesse de compradores internacionais. O concurso deste ano, para vocês terem uma ideia, os primeiros lugares tiveram nuances de banana, ou seja, chamam a atenção de paladares exigentes. A homenagem às mulheres cafeicultoras foi para reconhecer a importância do trabalho feminino nas famílias produtoras de café. Olha, essa é uma realização muito boa, né? É uma alegria poder representar todas as mulheres do nosso bairro. Porque eu acredito muito na participação das mulheres nesse mercado de café especial. O importante é o café, né? Porque o café é o que sustenta tudo, né? A participação dos cafeicultores foi motivada pelo primeiro lugar que Marcelo Tesolim conseguiu no concurso estadual em 2019. Foi um grande passo, eu acho, aqui com o bairro, né? Foi um grande passo. Já atraiu mais produtores esse ano. E a tendência, quando que vem, é melhorar. Cada dia, o pessoal animou, né? Trouxe mais investidores também, patrocinadores, o nosso evento. Melhorou um pouco aí dentro. Com o concurso, a visibilidade para os cafeicultores é uma oportunidade de negócio para o setor. Eu acho que a importância do concurso é mostrar a qualidade do café para buscar mercado melhor, né? Porque hoje nós vem vendendo café a preço de commodities. Satisfeitos com o resultado, os cafeicultores do Ribeirão de Santo Antônio agora esperam os resultados do concurso estadual com cafés com nuances de banana. A gente sempre se prendendo, né? Com os cafés que a gente tem, que são cafés de qualidade, a nossa região aqui. E no ano passado eu participei aqui da crise e a gente vem, é o segundo lugar, é o nosso objetivo. E consegui o primeiro lugar aqui no concurso bairro, sendo os cafés especiais dos bairros. Mas a gente vem trabalhando ali no concurso, eu e a minha esposa também, que é um grupo grande, porque eu estou me entendendo a qualidade. É, eu acho interessante porque do que uma vez que já deu, num pouquinho de saúde de feita, tinha dado um sabor mais desse tipo. É, do que interessante mesmo. É, do que interessante mesmo.